Abertura Bom dia! Tudo bem com vocês? Todos animados para essa nova jornada? Sim! Então tá bom, antes de partir propriamente dito para o número existe uma reflexão que eu gosto de fazer antes de sempre que começo os meus espetáculos que na verdade é um conto sobre um mágico atuante há muitos anos e passa por uma cidade passa por essa cidade para se apresentar um teatro a final do show duas crianças, um casal de crianças vem até ele e perguntam se ele poderia realizar o número de mágica afinal eram duas crianças muito pobres que não tinham dinheiro para pagar o ingresso o mágico saindo do camarim realiza um pequeno truque e essas crianças vão embora encantadas com aquilo aproximadamente trinta anos depois ao regressar neste mesmo teatro um casal de idosos entra em seu camarim e a moça lhe pergunta por favor senhor, poderíamos realizar um número de mágica ele disse, mas a senhora acabou de assistir duas horas de espetáculo e viu muitos números teria que vir aqui e me pedir um número de mágica ela falou, não, mas a questão não é que eu estou te pedindo um número é que você recorda desta frase e o mágico resgata em sua mente aquele fatídico dia em que duas crianças me pedem para fazer um número sim, era um casal de crianças dois idosos que vieram para me pedir um número seria apenas mais uma história comum não fosse o fato de um idoso ser cego sim, aquela criança era cego e eles perguntam, como um cego pode se encantar com um número de mágica porque sim, ele não viu um número com os olhos da razão e sim com os olhos da alma senhores, peço a vocês que vejam esse número com os olhos da alma e não com os olhos da razão muito obrigado quando me surgiu a ideia de trazer um número especial para jornalistas ainda nas férias lembro-me de comprar um labutino para ler na praia sim mas também lembro de olhar para o jornal e ver que o jornal representa muito mais que páginas vazias representa um jornalista e que não um jornalista um contador de histórias sim, um jornal seria uma coletânea de histórias cada página responsável por trazer ao seu leitor encantos, notícias, informações um jornalista é responsável por buscar essas histórias é responsável por ir até seu público ir até o seu mais íntimo sentimento buscar estas histórias e sim responsável por digerê-las discerní-las ou apedadas esta é a função do jornalista um contador de histórias que vivem eternamente buscando a história perfeita para o público perfeito algumas histórias entretanto parecem narrativas confusas desorganizadas parece não haver esperança diante das entretanto somente um verdadeiro jornalista e sim somente um verdadeiro jornalista saberá a hora exata senhores e essa história cese assim é a vida de um jornalista com a magia repleta de encantos mistérios e fantasias celebremos a alegria celebremos esta nova jornada celebremos a nova profissão de vocês o mundo fantástico do jornalismo aplausos 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 eu gostaria de encerrar um ponto também havia um mágico que perdeu o movimento de sua mão direita em plena fama com nove anos de idade já foi privado de seu movimento mais preciso que era realizado com a sua mão direita entretanto ele não perdeu no sonho o sonho de recorrer ao mundo com um baralho e uma mão sim ele realizou recorreu aos quatro cantos deste planeta com uma mão e um baralho seu nome revelado faleceu aos 86 anos de idade ano passado em 2015 quando nos deixou uma grande história uma grande lição de vida entretanto René por ser um grande cartomado nos deixa uma reflexão que que os maços que os maços são marcados e embricados e que percorremos e que percorremos este grande no camarim teremos a certeza de que fizemos desta vida o maior espetáculo obrigado senhores e que todos bem ou que isso é típico que todos temos Obrigado.